Fala galera, hoje um vídeo diferente sobre Pedalboard 100% Nacional DMT Tem jeito Márcio? Sim, são os principais pedais Muitas pessoas nos perguntam no canal quais os principais pedais Para você ter, para você tocar, todos os estilos Estarei demonstrando aqui um Bass Pedalboard 100% Nacional Bem, meu baixo ligado direto em linha Ativo Vamos começar de trás para frente, tá? Esse daqui é o meu DI Bass Preample Bass Hammer V2 Eu vou deixar o card aí que eu já fiz o review dele, tá? Vamos lá Ele será sempre o último da cadeia Por quê? Para você corrigir frequências, tá? E aqui também tem o canal Drive Cabe sim Bacana Vamos lá Agora vamos ao próximo, tá? Antes do pré-ample O compressor Por que eu estou usando o compressor após esses outros pedais aqui? Porque eles são dois canais É o canal limpo e o canal compressão Esse tipo de pedais ele funciona depois de tudo E não antes da cadeia E antes apenas do pré-ample Então ó, você pode ter o pré-ample Já o seu direct box O compressor, tá? Você já está bem servido E eu vou deixar também o card aí do review do stage compressor da DMT aí, tá? E o próximo aqui antes do compressor é o Ampeg Caso eu estou querendo tocar em linha E eu quero um ampli mais vintage Eu ligo o meu SVT Ah, quero tocar um soul Olha que legal Eu tiro o agudo Demais, né? Também vou deixar o card dele aí em cima Para vocês assistirem, beleza? O único simulador Ampeg E o antes dele aqui é o Little Ass Kicker É o meu Drive Que é o melhor Drive, galera Cara, fantástico Também vou deixar o card dele aí Para vocês assistirem o review dele E o Fuzz Esse Fuzz aqui, galera Eu uso ele muito como sintetizador Ele é bem silencioso Também vou deixar o card dele aí Desse review que eu também fiz, hein? Bem sequinho Com ataque, ó Então assim, Márcio Quais são os principais pedais Que eu posso ter no meu pedalboard? Cara, depende do baixista que você é Se você é um baixista sideman, eclético Que toca tudo É legal Compressor E Bass Hammer E Bass Hammer Para você também usar o cab sim Se você usa amplo ou não Então, esses dois aqui Dá para você ter tranquilamente Ah, eu curto mais um som vintage Ah, eu curto mais um som vintage Tem o SVT Ah, eu sou um baixista rock'n'roll Little Ass Kicker Eu sou um baixista que toca dance, music O Fuzz Little Ass Kicker SVT Com Pressure E o meu Bass Pre Ampli Direct Box Com simulador de caixa Beleza, galera? Tem como você ter um pedalboard 100% nacional A qualidade absurda Vou deixar aí Na descrição do vídeo Tá? O telefone Para você adquirir todos eles Beleza? Um forte abraço Deus abençoe E...